oi meu povo tudo bem com vocês é bem-vindos a mais um vídeo do canal gente hoje eu vou estrear um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal tá bom que é uma trolagem e eu vou fazer uma trolagem com a minha mãe tá só que ela espero que ela não desconfie tá eu vou fazer uma trolagem fingindo que eu vou embora que eu não aguento mais e tal eu espero que dê certo e eu tô fazendo que eu venho da rua e eu vou fazer a trolagem tá bom e acompanha que eu vou posicionar a câmera tomara que dê certo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que é senta aqui e aí o que é conversarmos para conversar e aí e aí e aí o que é uma coisa para conversar que coisa normal uma coisa mas mais quem? para o manel 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 que coisa menino? o corpo de aro ai 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 tem na vó que diabo é isso? tem na vó não tem nada que conversar comigo oh meu deus vó tem que falar as coisas falar o que? o segredo das coisas ta o que? vocês sabem que eu arranjei uma pessoa que eu gosto muito e ele ta precisando muito de mim sabe? ai eu preciso mais de você do que ele não olha minhas coisas eu acho que ele vai me esperar lá no paraíba sai lá Getú mas não fale a gente não vai é não é que a rei do pai dele a gente ta ficando doido como é? porque eu já comei passagem eu não posso e essa bolsa tem o pai dele? mas eu vou levar ele não sabe seu pai sabe é sério ai eu vou arrumar tudo ai ainda não mãe não é não vou sim vai Elisa vai não é sério mas é ele ele vai me esperar lá no roubo do viado eu também não to aguentando mais meu emprego não quero mais sabe eu quero fugir só não vai e volta deixa a vida dela deixa não o meu deixa o seu mais do que o meu já comprei passagem tá ali tá um documento vou pegar um documento já comprou as coisas bem Lissange vai me levar Lissange mãe é sério só que eu não quero que o seu pai é culpado vai sim não sem favor Lissange não 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 eu to ta chorando mas de que nunca cadê o meu eu chora eu vou só que o outro não foi em dezembro eu ganho mas eu vou vai começar não vai bora ó pegada pegada tem asa pra foar Jura que mente, não vai pra lugar não, ele já gostou pra ir Mas ele sabe? Sabe não, tu não conheceu com ele Não, mas eu tô pedindo Ai, a roupa Ela tem que levar minha roupa, minha escova Deixa minha filha, deu deus Ai, eu vi mesmo, eu vi mesmo ele falando Não me tira não É porque eu vou por zero Não, não é Tá bom? Ai, ó A gente não pega não, por delícia Ai, não, filho Ó Nanina Nananã 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 Tá isso aí? Eu vou Deixa eu ir matar lá De madrugada Aham Só vai chorar não Só vai chorar não Ou traga a porta aqui por dentro Ó Só vai chorar não Não Eu vou Ai, você que sabe Eu vou nessa campanha o ano que vem Aí é que tu não entra mais A Márcia tem que aceitar que eu vou embora Calma aí Vai me ajudar Depois eu na internet mesmo Ele comprou, ela foi pela internet Deixa eu dizer Não Foi verdade Fora a Márcia que tá então Não Não Tira pra mim lá em casa Não Ai não Você foi conversar Não, Diego Márcia tem que conversar comigo Não, meu filho Não, minha filha É verdade A pessoa quando a gente cresce A gente não pega mais não, minha filha Aí Eu vou A Sérgio Sérgio me veio ano que vem Não, meu Eu quero que eu saia aqui de toda hora Não, mas não vai dar Mas vai dar Porque eu vou fugir Não tá brincando não Pega o dia que eu vou fazer passagem É Diego O dia que eu vou fazer passagem Já Olha onde é que eu faço Não? Aí a briga vai ser comigo Márcia tem que ficar aqui Pô Mas tu tem que discernir A mãe não tem nada A mãe tá nem aí comigo Que eu morra Que eu viaja Tá nem aí Eu não tô mexendo não Em primeiro lugar Tu tem que conversar melhor que o teu pai É comigo não Você tá aqui ó Vamos começar Deixa eu chegar com vocês pra ele Assim olha Ele pegou teu Aí O cartão tem O policial nem colocava Que tu queria Que ele queria Olha Botei o cartão aí Ele disse Que ela tá colocando O cartão dele Cadê o cartão dele? Comer passagem Todinha Olha Eu tô apanhado Ih Botou meu sapato Não queria ir mas A gente tem que ir né Pode ficar aqui Eu não gosto Eu não gosto mais de nada não Tô que ir embora Meu filho O que foi fizer pra toa? Nada Porque eu quero ir embora Só vai chorar não né? Tá chorando Meu Deus Ela tá chorando Não tô não filho O que é isso aqui? Tá assim Olha pra mim Olha as coisas do pai Olha pra mim Olha as coisas do pai Ela tá chorando Não tô não filho Tá assim Olha o seu olho de lágrima Só vai assistir minha falta Só vai assistir minha falta Ufa É doido não E se eu for embora Você vai fazer o que? O que aí você vai fazer aí? E tu tem meu dinheiro? Eu tenho no banco Eu tenho 4 mil reais É verdade Quer dizer Às vezes não No banco tem 4 mil reais? É Pra poder vender a passagem Eu estourei o café do pai É Só que antes dele chegar Eu vou embora Antes eu chego aqui Teu pai É agora Não Deixa teu pai chegar Não Mas eu tenho que escondir Não senhor Mas como é que eu vou? Não amor Você vai dizer pro seu pai Mas eu tenho que dizer escondir Mas amor Não Você vai dizer pro seu pai Que você vai viajar Não vai Não vai fazer gordiça não Pelo amor de Deus Senão eu vou Vou levar essa blusa Que tá bem De frio Não Essa aí o carrinho deu pra O dia 6 E lá não tem não Não Que o pai vai essa? Oh meu Deus do céu Meu senhor Jesus Só vai assistir na foto Oh meu filho Tem que tu as coisas é bita Não Agora vai essa blusa de frio De jeito É Não Não bora agora não Amarra um pouquinho Tem que falar com teu pai Tem que falar com teu pai O meu irmão do céu Que eu não sou doido nada Tem que falar com os dois primeiro Tem que falar com os dois primeiro Isso é fã mesmo minha filha Olha só Que eu ia Eu não sabia que da hora que eu ia Eu tenho que passar a foto aqui Não sei Daqui até as coisas Olha Ai meu Deus do céu Senta aqui Meu filho Foi tu comeu Senta lá Minha filha Passar café Senta lá Ai meu Deus do céu Ela só prefere passar café do que despedir de mim Despedir de mim? É Olha Agora não Eu vou Não vai Vou sim Não vai Tchau 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 Eu to brincando lá pro meu canal Olha A camera A qui É da minha cam Tchau Eu to me chorando Oi mãe Eu to a galera Da oi pro canal Da oi Da oi E Que demais Meu canal Como é só se sente Que eu enganei a senhora O meu finto vai me matar Eu amo meu finto Assim como eu amo meu filho Gente como vocês Vamos encerrar aqui o vídeo Eu trouxe elas Só que eu achei assim Que elas não iam acreditar tanto Tava chorando aqui Então gente muito obrigado Curta muito esse vídeo Inscreva-se no canal E é isso gente Bota a ideia de trollagem Que vocês querem É isso beijo Tchau